A proposta da Prefeitura é bem diferente do que havia sido apresentado nas discussões anteriores. Não tem abono, não tem só a correção da inflação. Professor Lucilio, presidente do sindicato, explica que os 67,13% oferecidos pelo Executivo Municipal de forma escalonada em sete vezes até 2024, são referentes à somatória do reajuste do piso nacional deste ano, mais os passivos de 2015, 13%, 2016, 8,35% e 2020, 12,84%. Nós estamos buscando os 33,24% em 2022. Esta é a correção do piso em 2022. Só que a população no Campo Grandense, alunos, pais, todos acompanharam o que foi em 2015, quando teve um grande movimento na busca do cumprimento do piso municipal. 2016 não foi diferente, tivemos também uma defasagem. 2020, 12,84%, foi dado o aumento zero, assim como foi o ano passado. Então, esse passivo equivale a 36,29%. A categoria vai se reunir nesta sexta-feira em Assembleia, a partir das 5 horas da tarde, para discutir a nova proposta que foi apresentada pela Prefeitura. Tem alguns ajustes que têm de ser debatido, discutido, apreciado, então não dá para a gente dizer que, olha, é isso mesmo, mas sem dúvida alguma, ela aproxima mais da realidade daquilo que nós estamos debatendo aqui nessa plenária. Hoje, por lei, o piso nacional para os profissionais do magistério, que cumprem jornada de 40 horas, é de R$ 3.845,63. A lei do piso municipal pretende chegar ao valor de R$ 3.800 por 20 horas. A lei do piso municipal pretende chegar ao valor de R$ 3.800 por 20 horas.